Fala lá, galera da GOLT, VRNK na voz. HN. Aliô. É isso, galera. Mais um videozão pra vocês. E hoje, cara, hoje vamos fazer um debate aí, né? Em cima de uma fala que soltou aí Andrei Godala, que disse que a equipe olímpica de 2012 venceria o Dream Team de 1992. Nos Estados Unidos, claro. Então, vamos fazer, vamos trazer esse debate aí, vamos trocar essa ideia com vocês também. Deixa o likezão, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, os pontos que estão aparecendo na tela. Aproveitem. E vamos lá, cara. Vamos trocar um pouquinho de ideia sobre isso aí. Claro, ajuda a gente aí nos comentários, o que vocês acham também. É sempre importante a opinião de vocês. E vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos começar aí. É, não, é. O Igor Godala, ele disse que ele... Tipo assim, qualquer time que tenha Michael Jordan, né? Ele escolhe automaticamente, com exceção do Dream Team de 92. No caso, ele acha que o time de 2012 venceria o time de 92, o Dream Team. Então, vamos contextualizar. Vamos lá. O Dream Team de 92, ele foi o primeiro, né? com os jogadores da NBA, porque até a Olimpíada anterior, de 88, não era permitido. Perfeito, né? E em 92 foi em Barcelona, né? As Olimpíadas, pôde ir os jogadores da NBA. Cara, foi... Você pega aí relatos da época, documentários, foi um alvoroço. Foi um alvoroço. Na época, você juntar Michael Jordan com... Tipo assim, esses caras só se juntavam no All-Star, né? No All-Star, sim, sim. Mas, você pegar a Lash, do Magic Johnson com o Michael Jordan, nunca havia acontecido. Né? Por exemplo. E houve, né, essa oportunidade. É... Vamos lá. É... Só vou contextualizar mais um pouco. O Magic Johnson, ele tinha parado de jogar por causa do HIV. Sim. Né? Ele foi jogar as Olimpíadas. É... Larry Bird. Larry Bird, ele... Último ano de carreira dele, veterano, 35 anos, já múltiplo das lesões, mas ele foi também, né? É... Issa Thomas, ele não se dava bem com o Jordan, né? Não foi. Aham. Né? Quem mais naquele período que... Algo pra comentar? Não lembro agora. Era bem dizer esses meses. Então, cara, foi a oportunidade de juntar todo mundo. É... Só que nos treinamentos, eles dividiam entre Leste e Oeste. Tinha uma curiosidade também, que um jogador que não jogou no NBA foi, que foi o Christian Leite, né? Que era um fenômeno no NCA, por Dunk e Blue Devils, né? Ele conseguiu uma bola lá no final do jogo pra ser campeão e tal. Fenômeno que no NBA foi lá, ó, do nível desses outros caras que ele acompanhou, né? Sim. E, cara, aí 2012, você teve aí, talvez, o melhor time pós... pós-92, né? Sim, de nomes de impacto, até mesmo os novos vingaram, né? No passar do tempo. E eu vou já contar a minha opinião, vocês dão a de vocês depois. Pra mim é 92, sem dúvida. Você pega tantos titulares como muitos reservas, muitos reservas citados foram os maiores jogadores de suas equipes, como o Drexel... Então, isso é uma questão que eu queria levantar aqui. Uma questão que eu queria levantar. A gente vai comparar o que aqui? O time... Será que você vai comparar o time naquele momento com o time de... Então, exatamente, isso que eu ia perguntar. ...de 2012. Porque, obviamente, você pega o time de 92, era mais veterano. Né? Tava todo mundo beirando ali com os 30 anos. É, eu até trouxe uma questão levantada em questão de idade, físico e tudo mais. Como a Lê falou, tinha dois jogadores em finais de carreira, né? O Bird e o Magic Johnson, em 92. Coisa que, em 2012, só tinha o Kobe Bryant, vamos dizer assim, né? Em reta final de carreira, com 33 anos. Acho que ainda, pré aquela lesão que... Isso. Meio que ele fez... E ainda tava em alto aqui, né? Ainda tava em alto aqui. Não, mas só deixa eu concluir meu raciocínio aqui. Aí, por exemplo, você pega o David Robson, bem jovem, né? Até o Shindanka passar ele. Ele era o maior nome da franquia, do Spurs. Sim, sim. Né? Patrick Ewing, maior jogador da história do Knicks, esse era titular, o pivô. Quem mais? É, Karl Malone, né? E o Stockton, o maior duplo da história do Jazz. Um que terminou como o segundo maior pontuador e o outro com líder em assistências e roubo de bola, né? Cruz Bunny, fenômeno aí do Golden State Warriors. Era um time massa, cara. Era um time massa. Todos esses que você tem, boa idade. Você pega aí, o Larry Bird com 35, mas o Pippe tinha 26, né? O Jordan tinha, quantos anos? 29. Excelentidade, o Larry Bird 30 com a Malone 28. Mas, realmente, o time de 2002 era mais jovem. Mas ainda tava em ótimo nível. O de 92, a idade dos jogadores. Com exceção dos dois citados pelo Andy, né? Isso aí, sem dúvida. Isso aí, sem dúvida. Então, essa era a questão que eu queria levantar justamente por isso, né? Porque eu tava dando uma olhada também, lendo aqui e tudo mais. Porque, se a gente for botar no dia que ocorreu, tá ligado? Cada um ali, pode ter um peso essa idade. Até porque, também, com os anos que foram passando, as tecnologias, o modo de se cuidar. Então, os jogadores com 30 anos não são os caras de antigamente com 30 anos, que não tinham tantos problemas e tudo mais. É, nos anos 90, você com 33 já era... Já era fim de carreira. Ponto de fim de carreira. Mas, se você pega aqui, com 30, você tinha com 30 anos pra cima, no de 92, só o Stockton, o Drexler e os dois citados, né? O Bird e o Magic Johnson. Ou seja, não era o time todo, o resto do time tava na abaixo dos 30, sendo que muitos consideram o auge do jogador de 26 até 32. Então, meio que... Esse argumento, acho que meio falho. É, mas não... Comparar a idade, porque o talento em 92... Não, na idade, é o... Não, na idade, é o que acontece. A questão da idade, entendeu? A questão da idade foi levantada pelo Kobe Bryant em 2012, justamente por conta disso, entendeu? Ele falou, segundo Kobe Bryant, que o time de 2012 venceria o de 92. Ah, o Kobe, por acaso, o Kobe, a gente tirou no pé, porque nesse período, o Kobe, ele era mais velho do que quase todos de 92. Então, eu vou citar aqui o que ele disse. Do ponto de vista de basquete, eles, obviamente, eram muito mais altos que somos. É, o David Robson, o Patrick Ewing, o Karl Malone e outros. Alto e negado, tá falando? Não, altos e em tamanho. Muitos deles eram também mais velhos que nós, quase em fim de carreira. Nós temos o bando de cavalos de corrida, caras com fome de competir. Ele generalizou com o Bird e com o Magic, só que o resto estava em idade boa. Não, sim, e seria um duelo difícil, mas acho que levaríamos a melhor. Aí tem aqui a resposta, né? Eu vou só ler do Michael Jordan e do Barkley. Ouvir dizer que o Kobe afirmou que nós não éramos atléticos, mas éramos inteligentes. Eles disseram que éramos muito velhos, mas eu tinha 29 anos, eu estava no áudio da minha carreira. Scott Pippe tinha 26, Charlie Barkley tinha 29, Ewing tinha 29, Chris Murray tinha 29. Quase todo mundo estava na casa dos 20 anos. Acho que nós não nunca saberemos, mas gosto de pensar que tínhamos 11 jogadores hall da fama daquele time. E quando eles tiverem 11 jogadores no hall da fama, você pode perguntar quem tinha o melhor do 20 time. Então, no caso, a gente pode ver aí quem entraria no time 12 no hall da fama. Vamos falar agora do time de 2012. Vamos comparar a line-up titular, né? Vamos lá. Se a line-up é titular. Vai lá, 92. Magic Johnson, Michael Jordan, Scott Pippen, Charles Barkley e Patrick Ewing. Patrick Ewing. Em 2012, você tem Chris Paul, Kobe Bryant, Kevin Durant, LeBron James e Tyson Chandler. Provavelmente, o titular seria o de Whitehall, amascado. Amascado. Né? E o Wade, amascado também, não foi. Sim. Né? Duas baixas que aumentaria muito o nível dessa seleção. Vamos para as reservas. Vamos lá. Aí começa a discrepância, na minha opinião. Sendo que já tem um pouco, né, do titular. Se você pegar ali, Chris Paul e Tyson Chandler, você não tá no nível de o Magic Johnson e o Patrick Ewing. Tô falando em legado, né? É, legado, mas de bom momento. Naquele período, o Chris Paul era, de longe, o melhor armador da liga. E o Tyson Chandler, de pó, é campeão, né? É, e o Chris Paul era o cara do Hornets, né? Do Hornets, é. Aí, vamos lá. Reservas, 92. John Stockton, Drexler, Larry Bird, Karl Malone, David Robinson, Chris Muller e Christian Lick. Aí, 2012. Você tem Deron Williams, que já tinha ido em 2008 também, né? Russell Westbrook, novinho. Carmelo Anthony, talvez no prime dele, ou próximo ali, né? Ele tava no... Ele já tava no Knicks? Tava no Knicks já. André Godala, o cara que falou, que gerou o debate. Esse que tinha sido All-Star no mesmo ano, pelo Philadelphia Seven Sixers, né? Kevin Love, novinho. Jogava muito no Timberwolves. James Harden, novinho também. Ainda no KC. E Anthony Davis, que tinha acabado de sair da NCAA. Então, isso eram os reservas de 2012. E aí? Então, vamos lá. Você falou que, realmente, muitos eram destaques, são os maiores jogadores das suas franquias em 92. Mas, no contexto atual, se o cara tá na seleção ali, é porque ele fez uma temporada, né? Um ano bom. Um ano bom. E Godala é a prova disso. E Godala é a prova disso. Então, meio que o mesmo Anthony Davis, que não era jogador de NBA ainda, meio que bate nesse cara aí que entrou também, né? O Christian Leder, como jogador da universidade. O Anthony Davis é melhor que ele. Isso aí a gente não pode questionar. Então, a questão de idade, eu também não coloco em peso. Porque, se você ver a idade do time de 92, não tem nada a ver com isso, né? Os caras estavam no prime, né? Eu também acho que o 92 leva uma ligeira vantagem por conta do time titular, algumas peças, e também do reserva. Da reserva, a gente nem... Eu acho que tava todo mundo no auge ali, cara. Você pega o Chris Murray, ele tava no auge, o Barclay. O Jordan não tinha sido campeão uma vez ainda. Vale lembrar isso. Isso é 92, ele foi em 93, 94, 95, né? É, 90... Não, 90... Não, não tinha sido assim. Foi campeão, foi campeão. 90, 92... Não, é. 91, 92, 93. 93, já tinha sido campeão uma vez. Duas, no caso, né? Porque 92, a temporada 91, 92... Não, 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 não. Uma vez só. Uma vez só, perdão. Perdão. É. É, e mudando de assunto, é por isso que eu considero o cara o maior de todos os tempos. É. Porque você pega aí, ó, nesse time aí. Stockton e Malone não foram campeão por causa dele. Você pega aí Drexley. É... É... Quem mais? O Patrick Ewing. Não, o Drexley foi campeão, pô. Não, tô falando... Não, o Drexley não. O Patrick Ewing, perdão. Barclay. Isso fora os que não foram, né? Que tinha Reg Miller. É, é muito cara bom nesse período aí dos anos 90 que o Jordan papou seis, né? O Hill. E o... E o Olajão? O Olajão não defendia a seleção, não? Então, eu também não lembro dessa época aí, não. Mas, se fosse caso, ele era naturalizado, né? Naturalizado. Agora, o Kobe Bryant, ele foi bem enfático, né? Em levar a questão que venceria, né? Já o Pipe discorda. Já o Pipe discorda. Ele falou que esse time de 92 ganharia por 25 de diferença. É, mas isso aí também tem aquela briga de ego, cara. Todo jogador que vai falar que, claro, o time dele que ganharia, pô. Acho que ele vai falar, não, a gente perderia, sim, pro time de 2012. Ah, o Bulls de 90 e tantos perderia pro Wallace de 2000 e tantos. Não vai falar, mano. Não vai falar. Isso aí, claro, gera um debate bom pra gente que tá de fora. Mas o próprio jogador, acho que ele nunca vai admitir, não. A gente perderia, sim. Com certeza a gente perderia pro time de 2012, tá ligado? Não vai falar. Daria um jogo pra mim, daria um jogo. O Olajão, o Olajão, tornou o cidadão americano naturalizado em 2 de abril de 93. Ah. Jogos Olímpicos de verão de 96. Então não tinha conseguido ainda. Não, é. O que eu tava lá? Seria porra, mas quer tirar. Ah, mas também é roubadaço, roubadaço também. Não precisava, não precisava. Do vale. Mas não, vamos, vamos. Já teve um debate maneiro. Acho que, vamos pro veredito aí. Eu já botei aí o de 92, cara. Mostra ele só de 2. Não, eu também acho, seja 92. O ponto mais era, nem a idade que eu quis tocar. Era mais um momento dos caras mesmo, né? Era um momento. Do Larry Bird e do Magic Johnson, né? É, o Larry Bird, ele nem jogou direito. Ele tava se tratando de lesão no período, né? Sim, sim. O Magic Johnson, ele havia parado, acho que um ano antes, né? É, por causa da HIV, mas ele tava ainda no nível atlético pra competir, né? Pra competir, não, sim, sim. Mas é bom pra galera entender e, tipo, quiser... Ah, não, eu posso botar isso aqui em pauta e tudo mais, entendeu? Mas, como vocês falaram, o banco de reservas também acho que é o mais discrepante aí. É, só a título de alguma curiosidade, você tem aí o de 92, ganhava seus jogos por 46 pontos de diferença de média, né? Não perdeu nenhum jogo, né? O sextinho do time foi o Barclay, com 16 pontos de média, né? E você tem 16 pontos de média o Barclay, mas você tinha aqui o Jordan, que era muito pontuador, né? Você tinha o Magic Johnson, que também gostava de pontuar. Então, cara, mano, é muito difícil você ganhar um time desse. Mas, pra gente finalizar aqui, ele falou dos jogadores, de todos os jogadores serem Hall da Fama e tudo mais. Vamos pra essa de 2012 aqui e ver os Hall da Fama. Pra gente tentar dar quantos seriam Hall da Fama aqui também, tá ligado? Pra gente ver se entra quase todos ou a maioria, né? Kevin Durant. Sim. Carmelo Anthony. Sim. Lebron James, claro. Sim. Kobe Bryant. Já é. Kevin Love. Eu acredito que sim. Eu não sei. Eu acredito que sim. Vamos lá, bota um asterisco aí no Kevin Love. Eu não sei. Darren Williams. Não entrou. Não. Inclusive, Darren Williams tem a mesma idade do Lebron, hein? Quanto tempo já parou. E ele, nessa época, era FP do Jern. Não, jogava muito. Jogava demais. Só que a ponto de ser um franchise, um Hall da Fama, não aconteceu. Não. Ele que deixou o amor, tipo assim, ele não gostou mais, não gostava mais de jogar basquete. Virou lutador. Virou lutador. Lutador, falou, não, eu não gosto mais. Você fez assim. Perdeu o tesão, né? Perdeu o tesão. Russell Westbrook. Vai ser. Vai ser. Chris Paul. Vai ser. James Harden. Vai ser. E André Godala. Então. Aqui vai ser, cara. Quatro títulos. É. Quatro títulos. Inclusive, vou dar um spoiler aí. A gente tá pra voltar com o top 10 dos times. Sim, sim. Não, não, deixa quieto, deixa quieto. Vai voltar em algum momento. Deixa quieto. E Godala, cara, acredito que sim. Quatro títulos. Pô, não tem conta. Pai nos MVP, medalha de ouro. Pai nos MVP, medalha de ouro. Tyson Chandler. Mantro. Não. E Anthony Davis. Vai ser. O Anthony Davis, ele ganhou tudo, pô. Copa do Mundo, Olimpíada, NCA, NBA. Ele é o único jogador que ganhou tudo. É. Dois. Obviamente, o LeBron nem o... Não, o LeBron não disputou a Copa do Mundo, eu acho. Disputou, né? O Jordan aqui não disputou. O Jordan aqui não. Só que o LeBron não ganhou o NCA, né? Porque ele não disputou também. Tivemos dois nomes aqui que não entraram, né? Que foi o Daryl Williams e o Tyson Chandler. E o asterisco aí pro Kevin Love. Então, quase todo mundo aqui entrou também, né? É, então entra meio que no... Eu acho que eu tô no momento certo do que o Jordan disse, né? Eu falei aqui. Ele foi bronze. Foi bronze o LeBron, Copa do Mundo. 2006 no Japão. Foi bronze. Aham. Então entra meio que no argumento do Jordan. Quando eu tiver 11 titulares na aula da fama, vocês vêm conversar com a gente. Acho que... Então, vamos lá. O momento do Kobe, de idade, não bateu. E o do Jordan, de... Também não bateu. Também não bateu. É. Mas, tipo assim, olha só. Só pra dar o checkmate, na minha opinião, acho que 92 leva uma vantagem, sim. Sim. Você tem um contexto ali de 92. A NBA numa crescente, né? Se tornando global. Com o Jordan como bandeira na época, né? Você tem aí. A Olimpíada de 92, cara, foi um show. O Barcelona foi um local que atraiu os olhos de todo mundo. A abertura do Fred Mercury. Cara, foi um evento que é difícil você superar em questão de contexto, né? Foda-se. Em questão de contexto, né? Eu acompanhei as duas de perto. Eu acredito que a de 2008 foi mais showtime que essa de 2012. Mas a de 2012... 2008 era... Pequim. Pequim, mas não tinha um Viscarte, né? Tô vendo a lista aqui. Sim. Tinha Wade, tinha Kid, Buzzer. Tá chocando isso, ó. Mas eu tô falando em questão de Wade, o Kobe novinho. É, sim, sim. Eu acho que a de 2008, pra mim, é melhor do que a de 2012, até. A próxima Olimpíada teve bons nomes já confirmando, né? Não foi pra próxima Olimpíada que... Não, na questão é Euroleague, né? Da Eurocup, né? Que vai ter. Que alguns nomes confirmaram a presença da NBA. O Luka, o Yosuke, o que tu vai jogar também. Cara, e a diferença, assim... Só pra você ver também uma disparidade. Eu lembro que em 2012, a Seleção dos Estados Unidos fez um jogo duro na final contra a Espanha, né? Um time massa da Espanha. Também. E a Espanha conseguiu incomodar muito. Depois, no finalzinho, o Kobe decidiu a partida. Lebron também. E também teve o jogo apertado com a Lituânia, na fase de grupo. Cara, só você ver. Pegar os Estados Unidos aí, cara, de 92, era 46 pontos de diferença. Não, é. Entendeu? Eu acho que isso aí, você viu uma diferença total. Então, acredita que o nível enfrentado em 2012 era superior de 92? Eu acredito porque a NBA... Ah, mais globalizado. É mais globalizado. Você tinha mais jogadores dentro da NBA de fora. Você viu o Juiz Irmão Gasol, fazia uma carreira aqui, sucesso. E um destaque. E você tem destaque. A Lituânia sempre teve o basquete forte. Desde a época dos Sabones, o pai, né? Então, você tem... Sempre teve uma escola forte. A França ficou mais forte no passado do tempo. Então, eu acredito que globalizando, fica como mais competitivo. Mas também um pouquinho, desce um pouquinho o nível. Né? Tipo assim, de reunião de... Porra, você vê isso. Como tu falou, são FPS de time histórico. Né? Não só FPS, como muitos eram os maiores... São os maiores nomes até hoje da franquia, né? Da franquia. Coisa que o Anthony Davis não conseguiu. Não conseguiu. É coisa que o Chris Paul, talvez, no Hornets, até no Clippers. Talvez seja o maior nome, se tu tá. Não sei. Carmelo não conseguiu. Kevin Love não é maior que o Garnet, né? De longe. Não. De longe. Entendeu? São muitos jogadores nesse estátua. Acho que, talvez, o Luke, esse seja o maior. É. Né? O Kevin Durant ficou sobrando, né? Só o que... O que... Onde entra o Kevin Durant? Vai entrar onde? James Harden. Monstro, mas não é do Rock. Não é o maior nome do Rio. Não é do Rock. Não é. Então, isso aí já pesa um pouco. Pesa muito. Pesa muito. Né? E você vê as caras da Liga. Na época, esses nomes não eram a cara da Liga. Né? A cara da Liga era o Lebron, o Kevin Durant, talvez. Estava começando. Né? O Kobe. O Kobe ainda levava a bandeira da NBA, né? Kevin Durant e Lebron nunca havia jogado junto. Isso. E mais engraçado é que deu certo, né? Você vê assim, cara, como esses caras jogariam o Liga? O cara, quando é bom, não tem que dar errado, não é? Aí você vê assim, ó. Quando dá errado, os caras são ruins. Aí você vê assim, o Charles Barkley é o contuador desse tipo de 92. Eu não suspeitava que era isso. Eu nunca imaginava que era ele. Eu ia achar que era o Jordan. É. Mas aí o Jordan fez outra função, vamos dizer assim. Focou em outra função pra dar certo. Todo mundo tem que fazer, né? Tem que fazer uma divisão de funções, né? O Lebron foi mais passador nessa época. É, o contuador de 2 de 2012 foi o Kevin Durant. Foi o Kevin Durant, por quê? 19.5. Mano, eu lembro, eu lembro de cada jogo. Eu lembro de cada jogo que eu acompanhava, acordava cedo. Você via que os caras passavam a bola pro Kevin Durant. O Durant tava quente, ninguém deixava de passar a bola pra ele, cara. Lebron ia pro Drive, passava a bola pro Kevin Durant. Bola de 3. Colby. Colby tinha o jogo dele, né? Mas o Colby também passava a bola. E, cara, não tinha ego. Tu vê que os caras queriam ganhar, arrasar e deram o show, né? Desde 2004 lá em Atenas, depois da vergonha que o basquete dos Estados Unidos sofreu, né? Perdendo pra Argentina e tal. O Kevin Durant era tricampeão de scoring shapes. Três vezes seguido. Então, eles identificavam que... Quem é o melhor pontuador desse time na época? Hoje é o Kevin Durant. Era o Kevin Durant. Então, eu vou passar a bola pra ele. Você via, mano. É toda hora a bola do Kevin Durant. Aí a porcentagem dele é um absurdo. Não, o Kevin Durant em relação a ponto... Ele não pode ter tido os 30 pontos de média direto, assim. Mas em relação a pontuação e eficiência é um dos maiores da história. É um dos maiores da história. Cara, foi muito show. Foi muito show, foi muito show. Eu queria ter acompanhado de 92, mas graças a Deus teve aí de 2008, teve de 2012. Tava bom demais, né? Não, com certeza, com certeza. Mas então é isso, galera. Fica o debate aí pra vocês. Comentem bastante aí pra gente saber a opinião de vocês também, que é importante pra gente pra caramba. A gente tá sempre lendo os comentários aí. E é isso, né, mano? Eu acho que o André Godala estava errado então, né? E o Kobe também. É, no 92... É difícil falar isso. Pô, cara. É complicado aquele cara ali. Era embaçado. Mas é isso, galera. Tamo juntos demais. Deixa o likezão e a gente vai embora aí. Saudosismo de lado. Saudosismo de lado. Não, não tem como. Não, aqui, nesse assunto aqui, galera, não tem saudosismo. Eu acho que, realmente, o 92 ganha de lavada aqui, né, gente, né? Não, com certeza, com certeza. E é isso. É nóis. Tamo junto. Valeu.